Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ey, meu mano, prença do tovique Merde jubo, filha da puta Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amanilha, 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 amanilha Bagulho doido, famina safadinha Ela quer dar para o gulichinha, ela quer dar pra uma cumbinha Vou te falar, vou dizer pra tu Ela quer dar pro Rafael e pro meu mano Bangu Marque piranha, fode de verdade Ela quer dar para o Mac e pro meu mano chocolate É putaria, na shota e no cu Ela vem, ela vem pra pra fuder com o Bidu De fogueta, 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 fogueta Por baixo e te joga por cima Caralho novinha, caralho novinha Trabajo lindo bebê, Trabajo lindo bebê, Trabajo lindo bebê Andi com pilha, Andi com pilha, Andi com pilha, Andi com pilha Andi com pilha, Andi com pilha, Andi com pilha Vem pra cá conhecer o rumbo da pontoria Vem pra cá conhecer o rumbo da pontoria É a manilha, é a manilha, é a manilha, é a manilha Onde as piranha vem, onde as piranha vem Sapro, Sapro Vê cave, Vê cave, Vê cave, Vê cave, Vê cave, Vê канале Estou jongando, estou jongando, estou jongandando o rabo Garota filha da puta eu vou destruir tua vida Talita 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 Esse é o DJ Zóbale que vai te Grenas Vai te tacar a boca Esse é o de Jesus Baelic Vai te tacar É rebola, rebola, rebola Pra frente, pra trás VKV Estou jogando, estou jogando, estou jogando no rabo Fica de punca, de punca de pá Fica de punca, de punca de pá Vou te tacar perua no ritmo acelerado Fica de punca, de punca de pá Fica de punca, de punca de pá Vou te tacar perua no ritmo acelerado Garota filha da puta, eu vou destruir tua vida Eu que eu gosto, ela também, eu que eu gosto, ela também gosta De fumar maconha, mas na frente dos outros, ela fica com vergonha Pra ficar, ficar tranquila, fumo natural Pra ficar tranquila, fumo natural A maconha aqui do B13, até tu te deixa bar A maconha aqui do B13, até tu te deixa bar É só usar maconha pra fazer um sexo gostoso Tá mal nesco, somos selva A estudo do YouTube, APL, porquê Já não sabe, chefe É nós que sabe trabalhar, filha da puta E o pior que eles sabem disso Tô na onda da maconha 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 O maço de caldo, um pacote de seda O maço de caldo, um pacote de seda É daquele jeito verdinho do bom É daquele jeito verdinho do bom Cogume topo certinha, muito louco de palão 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 A maconha aqui tá besteza e até a tudo se deixa A maconha aqui tá besteza e até a tudo se deixa Eu só ia usar maconha pra fazer um sexo gostoso Tá mal nesco, somos selva de Natan A onda da reza Pega! 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 Eu não sei o que acontece, mas é toda sexta-feira Pra fugir do estresse, a semana inteira Eu saio de casa, falo que já vou voltar E é só fumar no baile, acabei ficando lá E é só fumar no baile, acabei ficando lá Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Ei, meu mano, pele do Tovic! Mete chumbo, filha da puta! Fuma, 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 fuma Funa, 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 f Fuma, 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 olha de boda UM ANDILA 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 A aistro do Youtube é o PL TORFIN Já não sabe chefe É nóis que sabem trabalhar o pé na puta E o pior que eles sabem disso Manila, Manila, pode me ler Ela pode ir na Manila, pode ir na Manila Ela pode ir lá no Congo, ela pode ir na Progresso Vai some, vai desce, vai some, vai desce Se sarra a tropa gostosa, vai dar rola é zidio ornete Vai some, vai desce, vai some, vai desce Se sarra a tropa gostosa, vai dar rola é zidio ornete Manila, Manila Que que ai meu mano pra ele do Vic? Mete junto filha da puta Manila, pode me ler Manila, pode me ler Ela pode ir na Manila Atta ficar como a citro Ela pode ir na space ela pode ir na tral Ela pode ir na LAT Ela pode ir na86 Ela pode ir na becar Ela pode ir na progresso Ela pode ir naools Vai some, vai desce, vai some, vai desce Se sarra a tropa gostosa, vai dar rola, é zidionete Vai, sobe, vai, desce, vai, sobe, vai, desce Se sarra a tropa gostosa, vai dar rola, é zidionete